Olá, meus queridos e queridas! Tudo bem? Eu sou o Wilton Dourado e o meu sinal é este. Bom, hoje estou aqui para apresentar para vocês as sete curiosidades sobre a língua brasileira de sinais, a Libras. Apesar de ser reconhecida oficialmente como uma língua brasileira, no ano de 2002, pela Lei 10.436, a Libras ainda não é ensinada nas escolas e nem todo mundo sabe que ela não é uma língua universal e que cada país tem a sua própria língua de sinais. A Libras tem sua origem na língua de sinais francesa, LSF. A língua de sinais foi trazida para o Brasil no ano de 1855 pelo professor surdo Huet. E ele fundou a primeira escola para deficientes auditivos do país, o Imperial Instituto de Surdos Mudos, no Rio de Janeiro, hoje conhecido como Instituto Nacional de Educação dos Surdos, o INIS. A Libras é uma língua completa, que possui estrutura gramatical própria e não é uma simples adaptação das línguas orais. Além dos sinais que são executados pelas mãos, as expressões faciais e corporais também fazem parte e podem alterar o significado de uma frase na Libras. O número expressivo de pessoas com perda auditiva não compreendem a língua portuguesa na forma escrita. Isso ocorre devido a vários fatores, como, por exemplo, a diferença na gramática e a aquisição tardia da linguagem. Você sabia que a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, prevê que empresas ou órgãos públicos apresentem serviços acessíveis para todos? Há acessibilidade também em sites e assim como em todos os serviços que são ofertados para as pessoas ouvintes. As pessoas surdas devem ser alfabetizadas em Libras, porque é a sua língua natural. Portanto, é incorreto considerá-las analfabetas por não dominarem o português. Então, o que acharam dessas dicas? Gostaram? Se você conhece alguma outra dica sobre a Libras, coloque aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.